Fala aí, nassalos do Celeste, beleza? Aqui que eu vos falo, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre Cruzeiro e Brasil de Pelotas, né? Porque ontem a gente não tomou gol, né? 0x0, básico. Cruzeiro estancou um pouco essa sangria defensiva, né? Claro que com algumas ressalvas, porque o Brasil de Pelotas também não chegou muito, né? Então não dá para a gente falar que a defesa maravilhosa não tomou gol, legal. Não, né? Vamos com calma. Mas agora o nosso repertório ofensivo também não atacou, não deu certo, né? Não tomamos, mas não fizemos. Então não adiantou muito, né? A gente tinha que ter feito pelo menos um golzinho, saído com os três pontos. Não saímos, saímos apenas com empate em 0x0, né? O Fábio pouco trabalhou. E agora é preciso dizer que o ataque do Brasil de Pelotas tem sido inoperante também, né? Assim como o ataque do Cruzeiro, claro, que sofre em função dos erros de decisões e execuções no meio de campo ali, por exemplo, né? Claro que o nosso ataque não é um horror. Nossa, que ataque ruim. Não, nós temos um ataque bacana, né? Um dos melhores ataques aí da Série B. Fazemos gols pra caramba. Só que quando você estanca a sua defesa e toma gol pra caramba, você atrapalha o ataque ali que tá fazendo gol pra caramba, né? Então, por exemplo, pra você não tomar tanto gol, você tem que tirar um cara lá do ataque que tá fazendo muito gol pra dar uma amenizada, né? E até que não é ruim, né? Porque se você faz três e toma três, é ruim, sabe? É tipo, é ruim assim você tomar três. Então se você não toma nenhum gol, ficando 0x0 ali, é a mesma coisa, então, né? Então é assim. Tem que dar uma amenizada nesses problemas aí. O Mozart, né? Ele vai ter que trabalhar muito pra consertar isso aí. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar sobre o Cruzeiro, que chegou a três jogos sem vencer na Série B. Conquistou apenas dois dos últimos nove pontos que disputou na competição. E neste sábado, ele empatou 100 gols com o Brasil em pelotas em um jogo tecnicamente ruim. O ponto positivo foi não ter levado gols e o negativo segue sendo a dificuldade para produzir chances claras contra as defesas adversárias. O time tem o pior rendimento defensivo da competição, levou 16 gols em nove jogos. E o jogo contra o Brasil foi apenas o segundo em que o Cruzeiro não foi vazado na Série B. O Fábio, de fato, nem precisou trabalhar tanto assim como foi na vitória por 1x0 contra a Ponte Preta, né? Já com o Mozart no comando. Mas é preciso contextualizar. Ponte e Brasil de pelotas brigam contra a zona de abaixamento, muito em função do desempenho ofensivo. Os paulistas têm o pior ataque com cinco gols e o Brasil vem em segundo com apenas seis gols, né? No jogo deste sábado, o ataque no setor, o destaque do setor foi Léo Santos, né? Segundo jogo seguro dele, com soberania pelo alto, um bom posicionamento para estar sempre na rota de cruzamentos e arremates adversários. O Norberto pela direita também foi bem defensivamente, né? O meio campo também mostrou mais segurança no sul do Brasil, jogando com quatro homens no setor ali, deu pouco espaço ao Brasil de pelotas com destaque para o Lucas Ventura. E aí é preciso acreditar o Mozart, né? Que o tirou dos treinos separados do grupo e surpreendeu com a titularidade. No segundo tempo, o setor apresentou problemas com o recuo do Romulo para a zaga, mas foi corrigido com a entrada de Adriano. Mas estava também no meio campo, o maior problema do Cruzeiro no Bento Freitas, né? Tinha qualidade de passe com Romulo, Giovanni e Marcinho, o que ficou só na teoria, porque muitos erros na tomada de decisões e também na execução, principalmente dos passes, porque os três juntos erraram 35 passes. 35 passes os três jogadores erraram. Romulo, Marcinho e Giovanni, 35 passes. E em função desses erros, as chances claras ficaram escassas, né? Dá para questionar o rendimento do Rafael Sobbs, porque também é claro que dá, mas é preciso olhar a gente e dar um pouco de contexto, porque o atacante não recebe uma bola e dificilmente viverá de gols, né? Por exemplo, ele não teve um cruzamento, não teve um passe ali claro, não teve uma jogada clara para ele guardar a bola na casinha, né? Então, dificilmente ele vai fazer os golzinhos dele, né? Até mesmo ali os cruzamentos pela linha de fundo pouco foram feitos. Os laterais tinham liberdade para chegar até lá, né? Mas o problema era receber a bola para colocar na área, né? E mesmo quando ela colocava na área, era no primeiro pau. Isso aí não vai ajudar em nada. Se a bola não vier alta para um cara que não conseguir pegar essa bola alta ali, não vai dar. Se a defesa do adversário é alta, se não tiver um cara alto ali para brigar com eles, não vai dar. Então, é assim, né? É isso que tem que ser contextualizado também, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que vai fazer o Rafael Sobbs ou sair, ou ir para o banco, ou ele vai ser um pouco recuado para colocar o Moreno ali, né? De centro-aravante mesmo. E até no finalzinho do segundo tempo ali, né? Quando houve um abafo e grandes defesas de Matheus Nogueira, o Cruzeiro só havia incomodado o goleiro adversário em arremates de fora da área, com Marcinho Flávio, né? Nem mesmo a entrada de Bruno José, que é a principal arma da equipe nos últimos jogos, fez mudar o cenário. E essa situação tem sido corriqueira, porque o fato de ter o segundo melhor ataque da Série B engana. São oito dos treze gols nasceram de bolas paradas, mais de 60% do total. E as jogadas pelo alto são um artifício importante, mas não podem ser as únicas armas. Um quarto da Série B já se foi, metade do turno, e o Cruzeiro está a dois pontos à frente do Z4 e a sete do grupo de acesso. E é preciso arrancar para ontem, e a campanha de 2020 serve como exemplo, né? O Filipão chegou próximo do fim do primeiro turno, arrumou a casa, mas não conseguiu mais brigar por uma vaga na Elite. O tempo voa, o Cruzeiro, se não voar junto, ao menos precisa ser consistente para emendar resultados e sonhar com a Série A, o que para mim já é bem longe, já está lá, outro mundo, eu vou dormir aqui e vou sonhar com o acesso, não dá mais, sabe? Eu acho que é bem complicado, né? E eu vou colocar aqui para vocês motivos, porque eu não acredito muito em acesso e essas coisas, né? A gente está punido na FIFA principal, punido, não pode contratar, beleza? E contratou um monte, é claro. Só se, eu não estou falando que é suposições, viu? É claro que pode ser que os jogadores que foram contratados resolvem a nossa situação, né? Porque eles ainda não jogaram muitos, né? Muitos não jogaram ainda, só alguns que estrearam, né? Então, ainda tem muitos jogadores para estrear. Então, é claro que esses que chegaram pode ser um problema, pode ser um problema para os adversários, pode ser uma coisa boa para nós, né? Mas até o momento, não sabemos, né? Então, não dá para reforçar mais. Primeiro ponto, o Cruzeiro está lá punido, né? Na FIFA, não pode contratar mais ninguém, né? Até pagar dívida, né? Segundo ponto, que ele já trocou de treinador, então ele não pode trocar mais de treinador. É o Mozart até o fim, eu torço que o Mozart consiga. Torço, todo jogo eu torço para o Mozart, para os jogadores aí que eu critico, falar, chegar... Não é falar, é chegar e jogar bola, sabe? Chegar e jogar bola, fazer os gols, e a gente sai com os três pontos, todo jogo eu torço, não importa. Ah, eu te critiquei lá, mas eu não quero que tu morra porque tu errou o gol, um pênalti, fez um gol contra. Não, eu quero que tu jogue bem, é isso que eu quero. Eu quero que tu jogue bem, eu não vou chegar aqui, vou falar de um cara que é ruim, né? Que é tipo, que eu não acredito que o cara vai chegar e nunca vai jogar bola, e eu estou aqui cobrando do cara que eu sei que ele é horroroso. Não, eu cobro de quem tem qualidade, eu cobro de quem veste camisa do Cruzeiro, porque se o cara chegou no Cruzeiro é porque ele tem competência, né? Então, são coisas assim que precisam ser consertadas, claro, internamente, psicologicamente, em cada jogador isso é uma coisa que vai de todo mundo, né? Cada um tem a sua particularidade, né? É claro, é um trabalho ali em equipe para todo mundo, né? E isso tem que ser levado em considerações também, né? Ontem, contra o Brasil de Próximo, o Cruzeiro não tomou gol, né? Não tomou gol, mas ele não foi tão agredido, por isso que a gente fala, né? Eu acho que, é claro, a gente pode colocar parte dessa agressão, né? A gente fazia muito gol, por exemplo, com jogada de bola aérea, bola parada, né? Então, não é muito a praia a gente chegar e falar, olha, a gente não tomou gol ontem, mas também não fez gol porque tirou um atacante e pôs mais um cara na defesa, né? Mas não sei se é muito bem isso porque, é claro, né? A gente não vinha jogando ali da maneira mais... Com bola rolando, por exemplo, a gente não vinha fazendo muitos gols. Então, é claro, a gente não pode jogar toda a culpa nisso. Ah, não fiz gol porque estava com menos jogador na linha ali no ataque, né? É. Aí, outro ponto é que a gente não tomou gol porque a defesa foi muito bem, né? Isso aí, para mim, também não é uma coisa que aconteceu, viu? Para mim, no meu ponto de vista, a gente não tomou gol ontem também porque não foi tão agredido, né? Claro que a defesa foi bem quando os caras chegou, o Léo Santos está muito bem, né? Mas a gente não foi tão agredido, então pode ser também um dos fatores, né? Agora a gente encara uma pedreira. Coritiba, jogo duro, jogo difícil. Para mim, o Coritiba é o melhor time aí da Série B. Então, a gente vai precisar demonstrar agora que vem numa crescente, que vem numa evolução e vencer esse jogo, conquistar os pontos, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.